Tá de rolê na city, é o que ela mais deseja Dentro do seu drink, champanhe com framboesa Reparo no kit, que tá uma beleza Essa Valência e H, curte pra dar Essa mina é cara, quero ver quem quer Tá de rolê na city, é o que ela mais deseja Dentro do seu drink, champanhe com framboesa Reparo no kit, que tá uma beleza Essa Valência e H, curte pra dar Essa mina é cara, quero ver quem quer